Agora, falando sobre a terapia, aproveitando o assunto da terapia de casal, a questão da comunicação na cama, pesa muito no relacionamento mesmo? Você diz na hora H? No relacionamento em si, a falta de comunicação do que eles gostam, pesa muito no relacionamento fora da cama? Demais! Aliás, os próprios estudos já mostram que o diálogo empobrecido é uma das grandes causas dos problemas sexuais. Então, eu preciso me comunicar com o outro. Lógico, hoje a gente tem aí muitas vertentes, tem muitos profissionais que dizem que a gente não tem que comunicar tanto assim. Eu discordo um pouco, eu acho que a gente tem que comunicar, mas, vírgula, mas a gente tem que manter sim a nossa individualidade. Ou seja, tem certas coisas que eu não te conto, porque elas são muito minhas. Agora, se são coisas que envolvem o outro, que comprometem a relação, eu preciso trazer, eu preciso trocar, porque eu preciso dar o direito do outro também, entender se tá afim de manter isso ou não, de concordar ou não. Eu acho que são os acordos que a gente vai fazer. Agora, tem outras coisas, é minha individualidade. Então, eu saio com você, você é minha amiga, você me vem, me conta um monte de coisas, suas questões e tal, eu também vou, troco alguma ideia, eu vou chegar em casa, vou contar pro meu marido. Ah, então, eu saio com a Nina, você não sabe. A Nina me falou isso. Não, não rola, é a minha relação com a Nina, a Nina é minha amiga, eu não vou trocar. Então, são coisas assim, eu dei um exemplo, mas você manter a sua individualidade na relação é muito importante. Agora, o diálogo, principalmente sobre a intimidade, nossa gente, isso aí é fundamental, se não é o que a gente tava falando aqui. Eu vou receber uma carícia que eu detesto, né, e aí eu sou obrigada ainda a ficar lá, porque o cara não pode, coitadinho, sair, né, achando que ele é um péssimo amante. Não rola. E o pessoal vai no consultório, e aí você pode me falar quem mais faz isso, se é homem ou mulher, com alguma queixa, assim, olha, eu queria muito que o meu marido fizesse um sexo oral direito, ou uma carícia, ou uma massagem, ou a minha mulher também, porque eu já tive clientes que me perguntaram assim, Nina, minha mulher precisa aprender a fazer sexo oral assim, como que eu me ensino pra ela que eu quero assim? E aí... É, ele que tem que ensinar. É, não, mas eu falo assim, olha, fala pra ela que você, eu falo assim, amor, vamos tentar dessa forma hoje, eu queria que você fizesse assim. E aí, daí se você gostou daquela forma, ela vai entender que é desse jeito que você gosta. Sim. Então, chega com coisas muito específicas, assim. Não, olha, Nina, não, assim, diretamente, assim, não, vim aqui te procurar, Carla, porque minha parceira não sabe fazer sexo oral direito, ou meu parceiro não sabe fazer sexo oral em mim, então eu tô aqui. Não, não vem assim. Isso rola no decorrer do trabalho, do nosso trabalho terapêutico ali, aí você vai, ai, Carla, realmente, olha, eu não tenho vontade de ir pra cama com ele, porque assim, sabe, ele não me estimula, não é bom, quando ele vai fazer sexo oral é péssimo, me lambuza inteiro, eu não gosto, ou eu gosto que faz um pouco, sabe, de um jeito, então assim, aí aparece, você tá entendendo? Durante, né? Durante, assim, agora, vim com essa queixa especificamente? Não, não é a queixa inicial, não é isso, porque o buraco é mais embaixo, normalmente, quando vem me procurar, ou é porque tem uma ejaculação precoce na relação, que aí a relação já tá desgastada, ou tem uma disfunção erétil, ou é aquela mulher que perdeu totalmente o desejo, tesão pro sexo, e aí ela, a relação não tem sexo há muito tempo, ou é uma mulher que tem vaginismo, sabe o que é vaginismo, né? Então, não tem, tem vaginismo, então, que aí ela não permite, né, penetrar nada, e aí o relacionamento, eu imagino, eu atendi um casal outro dia que faz 15 anos estão casados, 15 anos sem sexo, vaginal, tem anal, mas não tem vaginal. Caramba! Meu Deus! Entendeu? Então, assim, são coisas que, assim, é isso que mais vem procurar, ou dificuldades pra um relacionamento, eu não consigo arrumar ninguém, não consigo me relacionar com ninguém, coisas assim, entendeu? E tu acha que essas questões sexuais num casal, problemas, dificuldades, enfim, elas são literalmente sexuais, ou são, na verdade, o sexo é um sintoma de uma outra coisa que não tá legal? Muito boa pergunta. O sexo é um sintoma, né? A gente costuma dizer que é como se fosse um iceberg, então, o que aparece aqui, que tá pra fora, é a disfunção sexual. Mas aqui embaixo, aquele montão de gelo que tá aqui embaixo, é o que provoca isso. Então, aí você começa a investigar a relação com os pais, a forma como foi criado, e aí vai, né? Por aí afora. Às vezes, algum caso de abuso sexual, coisas desse tipo que não aparece, às vezes a pessoa esconde. Eu atendi uma paciente há um ano atrás, por exemplo, eu fiquei com ela em terapia durante cinco anos. E, assim, ela não veio com a queixa sexual, ela veio com a queixa de que, assim, não dela propriamente, ela veio, Carla, não temos relações sexuais eu e meu marido há muito tempo, né? Então, eu quero entender o que que acontece. E aí, vamos, vamos, escrafungi, escrafungi. Ela tinha sido abusada sexualmente pelo padrasto, né? Quando ela tinha 15 anos de idade. Então, assim, aí o que que eu tenho que fazer? Eu deixo aquele assunto dela com o marido de lado e vou tratar essa questão, porque eu tenho que limpar isso. Sim. Então, resolvo isso pra depois voltar naquele ponto. Então, assim, às vezes não aparece. Mas tem muita coisa por trás. Uma coisa que acontece muito com as acompanhantes é os homens procuram pra tratar, às vezes, uma ejaculação precoce. Ele vem, relata o problema. Ah, eu tenho uma ejaculação, eu queria saber se você pode me ajudar. Ou uma, algum tipo de disfunção. E uma coisa que, enfim, eu também fico batendo isso nessa tecla, é que nos veem como profissionais do sexo. E eu falo, se você se coloca como uma profissional do sexo, então estuda sexo. Porque vem problemas, vem pessoas querendo, com esse tipo de problema. Então, ainda que você não tenha, talvez, a teoria ali pra explicar melhor do porquê, porque envolve outras questões, você vai conseguir direcionar essa pessoa pra um profissional. Então, por exemplo, um problema de disfunção sexual, uma ejaculação precoce, ele precisa ser tratado com uma terapia, com uma sexóloga, né? Sim, porque, veja, esse trabalho que você falou que você pode fazer, que talvez vocês já fizeram em algum momento, é uma parte, né? A outra parte é o buraco mais embaixo que eu falo. Porque, assim, homens que têm ejaculação precoce, eles têm um perfil de personalidade muito interessante. Então, por exemplo, eles são homens, assim, muito perfeccionistas, são homens extremamente inseguros, eles não saem da linha, né? É aquele tipo de homem que não teve uma presença do pai, né? Como aquele que orientou sexualmente seu filho, mesmo pra falar um monte de bobagem. Vai lá, pega aquele monte de mulher, vai lá, passa o rodo, não sei o quê. Mesmo que fosse pra falar tudo isso, não teve. Então, é aquele filho que tem o pai vivo, mas parece que tá morto, porque não participou. Então, é um homem, por exemplo, que é muito mais apegado à figura da mãe, né? Então, é por esse motivo que traz mais inseguranças no exercício da sua sexualidade. Então, você tem que tratar essas coisas. Caramba, eu tô conseguindo identificar um monte de... Eu tô pensando, ah, é por isso. Até os crushes. Até os crushes, tá, exato. Então, você tem que tratar essas questões, né? E aí, depois, num dado momento do tratamento, você entra com os exercícios, né? Que são os exercícios pra que ele aprenda a perceber a sua musculatura, pra que ele aprenda a controlar a ejaculação, do mesmo jeito como ele controla o xixi, né? E aí, por isso que precisa de uma parceira. Pra ajudar. Porque tem exercícios que a gente pede pra fazer, que é a parceira que vai fazer, entendeu? Então, é ela que vai, por exemplo, começar a masturbar, e aí ele vai falar, vou ejacular. Aí, ela vai, segura. Você tá entendendo? Ou então, ela faz o sexo oral, e aí ele vai contar, vou, eu vou. Então, aí ele tem que segurar, enquanto ela tá com a boca lá, entendeu? Então, seria muito... Por isso que as parceiras de aluguel funcionam muito bem. Já vamos mudar o nosso anúncio, falar que a gente tem parceira de aluguel. Estamos disponíveis pra isso. Talvez seja por isso que dizem que a acompanhante também é um pouco psicóloga. Porque, né, a questão sexual, como ela nunca é literalmente sexual, eu acho que eles aproveitam e já que eu tô aqui, acho que eu vou trazer o meu real problema. Eu imagino, eu acho que vocês, assim, tem muita história pra contar, porque é um divã, né? Imagina, e quantos não vêm com essa história de... Muitos são casados, né? Uma boa parte são casados, a gente já sabe disso, não é novidade pra ninguém. 99% Pois é, então vem por quê? Porque tem as coisas que não resolvem ali, e vem tentar me... Me conta, como é que eu faço? É isso, né? Essa é a ideia, né? Porque quer pegar toda uma experiência pra poder ensiná-los pra tentar resolver ali. Só que, então, de novo, você resolve uma parte do seu problema. Outra parte, meu amigo. Senta lá na cadeirinha do psicólogo e vai trocar uma ideia que não tem essa, entendeu? Aceita. Aceita que dói menos, é isso aí. Foi bom pra você? Pra mim foi ótimo. Então, pra ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti